Fica à vontade. Agora, deputado, primeiro eu queria saber de uma curiosidade em relação a esse tema, já que a gente está falando de eleição, porque concorrer em São Paulo, já que sua base eleitoral é o Rio de Janeiro, seria o motivo da candidatura da sua filha também. E, segundo, apesar da anulação do seu processo no SPF, sua inelegibilidade ainda permanece ali na cassação pela Câmara dos Deputados, certo? Queria que o senhor explicasse mais sobre isso. E após as convenções, a confirmação de sua candidatura, o TRE poderia anular o processo? Bom, vamos lá. Foi muito boa a sua pergunta e é bom sempre que a gente possa esclarecer. A minha motivação de sair candidato, ser pré-candidato por São Paulo, são de dois fatores. Em primeiro lugar, pela minha família. Apesar da minha única filha que reside no Rio de Janeiro ser candidata pelo Rio de Janeiro, eu tenho quatro outros filhos que moram em São Paulo, tenho uma neta praticamente recém-nascida aqui em São Paulo e, com a aproximação familiar, eu já tinha decidido a mudança para São Paulo. Mas, além disso, São Paulo é o berço do PT. São Paulo é o berço do debate político. Eu não posso deixar eu fugir e vir voltar a buscar votos da forma como eu busquei sempre na minha vida no Rio de Janeiro. Eu tenho que vir para o debate político, para o debate do voto de opinião. Eu tenho que discutir com aqueles que são contra o PT, que são a favor do PT, a razão pela qual eu estou me candidatando. Eu não tenho que discutir os votos como eu discutia antes. Então, por essa mudança de comportamento, eu não poderia simplesmente voltar a fazer campanha, como eu fazia no Rio de Janeiro, ignorando tudo o que aconteceu no país e tudo o que eu participei. Então, para que eu pudesse debater isso, é que eu resolvi ser pré-candidato por São Paulo. A minha filha, no Rio de Janeiro, já tinha sido candidata em 2018 e está com a sua base constituída, herdando a base que eu tinha lá. Então, de qualquer maneira, se eu não viesse para o São Paulo, certamente eu não viria candidato para o Rio de Janeiro. Isso já era uma decisão que eu já tinha tomado. Então, essa é a razão pela qual aqui é o berço do PT. E segundo ponto que você me perguntou sobre a minha questão da cassação, eu quero dizer para você que isso está sendo discutido juridicamente e, provavelmente, terá um desfecho. Os meus advogados entendem que eu não estou ineligível. E isso certamente vai ser discutido e debatido durante o processo eleitoral e, certamente, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral em última instância vão definir e julgar esse processo no seu momento devido, que não é agora, e sim quando do registro a partir de agosto. Então, fiquem tranquilos que eu sou um pré-candidato que espero estar na urna como opção de voto para os paulistas. Até a próxima.